Oi e aí tropa beleza tudo bem com vocês quem fala com você é Leonardo seja bem-vindo ao nosso canal já deixa o like se inscreva no canal que é bastante importante galera eu quero saber a sua opinião quanto essa moeda vai chegar ainda esse ano bota nos comentários aqui Léo vai chegar dois dólares não vai chegar três quatro vai chegar a um dólar e meio um dólar e cinquenta coloca nos comentários aqui quero saber certo e se você investiu tá investindo nela então coloca nos comentários que eu quero saber quantas pessoas aqui no canal tá investindo beleza olha deixa o like logo se inscreva no canal galera eu já falei sobre essa criptomoeda é antes de lá subir certo já falei para vocês que teve a última parceria com a Disney uma das parcerias mais importantes e agora ela renovou outra parceria com a Mercedes bens certo atualmente agora ela tá com 95 centis certo para pagar 95 centis essa semana acho que foi terça-feira ela tava 80 é 80 e pouco e eu já fiz um vídeo essa semana sobre essa ou sobre essa criptomoeda certo e vou fazer outro vídeo aqui sobre algumas atualizações então a polio faz parceria com a Mercedes bens certo para solucionar o problema de blockchain a Mercedes você que vem aqui faz a parceria com a polio beleza então foi anunciado aqui essa semana mas esse artigo aqui foi foi atualizado aqui ontem esse artigo foi atualizado ontem dia 29 de junho e vamos lá vou dar uma lida aqui só em alguns tópicos certo lembrando que esses últimos 40 dias essa moda teve a valorização de 200 por cento certo e tá entre stops referência aqui na comemática na comemática que ela tá no ranking de número 12 certo décima primeira dessa segunda é de movimentação financeira lembrando que a última movimentação financeira nas últimas 24 horas dela as últimas 24 horas ela baixou aqui em torno de 50 por cento se não me engano ela tava de 2 bilhões é dois não tá de um bilhão em em movimentação financeira mas ela baixou um pouquinho aqui deu uma quedazinha beleza é voltamos aqui para aqui para o artigo certo aqui vou ler um pouco aqui sobre a a plataforma certo que qual é o objetivo aqui certo que também segue bem isso com a polio tal que passa tudo tá bom e vamos lá a polio faz parceria com a mercedes-benz para expandir o seu potencial de crescimento revê e relevância entre as plataformas aí permitindo aí que os seus usuários tem a privacidade segurança de dados aí beleza eu tô fazendo um resumo aqui porque eu já li esse artigo beleza e negociei em um ambiente de centralizado beleza a nova plataforma vem da parceria com a mercedes-benz e matic além disso permite que usuários negociar os dados diferentes incluindo informações seguras ensaios clínicos e muito mais beleza é a quem tem algumas informações aqui o próprio cara da da menção de dentes falou que em algumas frases a iniciativa de mostrar ainda mais uma ampla doação da rede polio pelo pelas principais pelos principais mercados aí de as quais a empresa pode se confiar certo diferente outras soluções empresariais da blog chefe como oferecidas por exemplo pela vem sem certo são utilizadas toques não fugíveis nfts tal das de de compartilhamento então teve um aí é outra plataforma que ofereceu aí beleza mas a bolígão continua soberana embora compartilhamento de dados seja a é um assunto muito sensível hoje certo em questão aí dúvida de controvérsia estava que o processo todo a mensagem bens priva a segurança do servidor aí da necessidade de uma blog cheio bem atualizada que tem assim várias soluções baseada aí em confiança e de privacidade para os seus usuários beleza pronto fiz um resumo Zinho básico aqui galera é isso aí a rede polio aí é uma das bastante importante lembrando que a rede polio é uma atualização da rede etéreo e lembrando também que a rede polio vai ter uma atualização bastante importante até o final do ano juntamente com a etérea diminuindo a taxa de transação da rede da etérea beleza que eu esqueço esse nome da sigla agora que é k nj alguma coisa lá mas eu mostrei no vídeo anterior aí para você isso não me engano foi nesse vídeo aqui deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho sobre esse vídeo que eu mostrei para vocês sobre essa atualização no final do ano certo mas lembrando uma coisa bastante importante coloca os comentários quanto essa moeda vai valorizar quero saber quero saber sua opinião aqui quanto também valorizar até o final do ano ou quanto você acha que ela vai valorizar beleza deixa eu só dar uma olhada aqui a pronto aqui ó valorização eu coloquei isso aqui foi foi essa aqui mesmo pronto que foi a atualização que mostrei um pouco sobre a atualização beleza vamos lá é em relação aqui da rede da etérea deixa eu mostrar para vocês que ainda não mostrei em nenhum vídeo certo é holder em relação a as rodas da rede de etéreos aqui a rede etérea tem mais roda do que a rede bnb e do que a rede da póligo beleza vamos lá quantas pessoas estão segurando esses tokens em torno aqui de torno de 490 469 pessoas estão segurando esse token na rede da etérea beleza e diferentes rede aqui da matic tem a matic que tem 77 mil pessoas estão segurando esse token e da rede bnb aqui deixa eu mostrar para vocês em torno de quantas pessoas aqui em torno de 261 pessoas estão segurando esse token beleza na rede da bsc galera é isso aí se você for comprar essa moeda hoje deixa eu mostrar para vocês aqui volta acho que apertei em alguma coisa aqui volta pronto se você for comprar essa moeda hoje que vai dar 90 e 96 né 95 cents vai dar mais ou menos quatro reais e 94 centavos beleza é tá aqui nessa atualização tá sobe e desce sobe e desce sobe e desce mas no market cap chegou a 30 39 bilhões certo mas mais volume transação tá 4 milhões tá bom quatro e pouco aí é descendo mais um pouco aqui como você pode ver tem várias e várias exchanges aqui ó é bairro se com em vez e gate or cripto.com tudo aí para você se você quiser tá comprando aí essa criptomoeda Beleza então é isso aí atualizações sobre essa criptomoeda eu espero que você deixe nos comentários quando essa moeda vai chegar aqui no mercado até o final do ano beleza tamo junto tá ligado que é só o começo e Valeu E aí E aí